Fala galera, beleza? Thiago aqui novamente. Hoje eu vim trazer para vocês a sequência do Retro. Demorei um pouquinho aí, mas enfim. Hoje eu vou trazer não só um para vocês, em quatro, mas vamos por partes. Fique de olho aí no canal que eu vou trazer também do Super Nintendo, Mega Drive, Play 1, Sudrim, Sega Saturn, né? Só acompanhar aí, beleza? Compartilha, mostra para os amigos que gostam, ok? Então, sem delongas, vamos lá. Mas antes disso galera, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, depois que tiver instalado o Retro. Tem um primeiro vídeo aí, que eu mostro como é que configura as opções e tudo mais. Dá uma olhada lá, ok? Então nós paramos aqui, ó, no Atari, né? Beleza. Tem um esquema aqui, ó. Vem nessa opção. E atualizaram, né? O emulador. Aí não tem mais a opção de atualizar aqui, ó. Tá vendo aqui? Retiraram. Se vocês olharem no primeiro vídeo lá, aí vocês veem que é para atualizar. Vem aqui, aí vem aqui direto pelo site mesmo, né? Não baixam nenhum outro site. Vai oficial deles mesmo. Aí vem aqui, ó. Download. Sempre é bom vocês manter o emulador atualizado, né? Eles corrigem bugs, essas coisas assim. Aí, não abaixam esses aqui. instalador direto. Abaixam esse arquivo aqui, ó. Vê qual que é. Se é 64, 32. Beleza? Abaixou? Ok. Aí o que vocês vão fazer? O único jeito que eu vi aqui, ó. Quer ver? Calma, deixa eu minimizar. Vem aqui na raiz do emulador. Aí só extrair aqui. A raiz, né? E extrair por cima, ok? Só substituir e já era. É a única forma que eu vi. Se tiver alguma outra aí, se alguém fala aí nos comentários pra gente aí. A gente agradece. E é isso aí, viu galera? Ó, e tem uma outra coisa importante também. não pode esquecer, ó. Tá vendo esses dois arquivos aqui? Pra vocês mexerem nas opções, fizer alguma burrice, cagada, né? Que pode acontecer. Pega esses dois arquivos aqui, ó. Esse e esse. Eles fazem um backup, né? Copia. Não recorda. Copia. Colocam em algum lugar aí que vocês é... não vão esquecer, né? Tem algum lugar. segurando aí no computador, ó. Daí com o exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Copiar. Porque qualquer coisinha que vocês fizerem lá. Alguma burrice, né? De leve. Ou das piores. É... vocês tem um backup lá. Depois é só chegar aqui, ó. Colar aqui e já era. Todas as configurações e tal das opções que vocês deixaram no... Detrou? Já vai tá... O jeitinho que vocês deixaram salvo. Ok? Então, sem perigo não. Essa é uma dica de ouro. Então, simbora. Vamos lá. Sem delongas. Os avisos já dei. Então, vamos seguir. Hoje eu vou trazer já primeiramente o... Collegle, né? Vamos lá. É... Aqui, ó. Abaixar o núcleo. Vamos por partes, né? É... O Collegle vai ter que ser o... Vocês não colocam... Vamos pegar esse daqui, ó. Ele não funciona. Não pegou. Você tem que pegar o MSX. Que vai ler ele. Ele vai tá... Ah, ele aqui, ó. Ele aqui mesmo, ó. Tá vendo? MSX. Collegle Vision. É... SG1000. Também ele lê. Hum. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Aqui. Ok. Já baixou rapidinho, né? Aí vocês vêm aqui, ó. É... Vamos lá. Ó. Vocês já baixaram a ROMs, né? Tem lá no meu site. Dá uma olhada lá. Completinho. É... Eu deixo aqui, ó. 11 ISO. Vamos lá. Collegle... Tá aqui, ó. Só analisar a pasta. É rapidão. Esse arquivo é tudo pequeno. Beleza. Terminou. É bom vocês deixarem tudo organizado, né? Aí evita essas bagunces e tudo mais. Ó. Pra você ver, ó. Tá tudo aqui, ó. Porrada. Tá vendo? Antes de testar, vamos fazer um esquema aqui, ó. Vem nessa opção. Autualizar... Miniaturas. Vai ser rápido também, né? Vocês podem deixar no modo automático lá, assim que vocês vão selecionando o jogo. Mas eu prefiro já fazer esse esquema aqui, ó. E é bom você estar com a internet ligada, funcionada, hein? Funcionando, né? Porque senão aí vai... Daí vai dar zica ali. Eu já tive esse azar. Quando eu fui ver aqui no modo, hein? Me deixou na mão. É... Vamos lá, ó. Já tá aqui então. Tá vendo? É... Aqui, ó. Alguns vocês vão ter que fazer manualmente. Mas isso aqui eu vou ensinar em outro vídeo, né? Separado. É... As capinhas, né? Vamos... Selecionar algum aqui. Eu acho que eu já sei como você selecionar. Caleta... Aqui, ó. Ha-ha. Legal, hein? Ah, mas antes disso... Calma aí. Não pode esquecer. Vem aqui, ó. Nessa opção. Já ia esquecer, né? Vai nascer de novo. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Seleciona. Núcleo. Colocar aqui, ó. Associar núcleo. Aí vocês colocam aqui já, entendeu? Aí todos os jogos que vão... É... Jogar por ele, né? Já tá selecionado já. Vamos lá então. A letra H... Opa! Ele aqui, ó. É, parece que não tem conquista não. Senão ia aparecer ali, ó. No canto... Esquerdo. Então, antes de iniciar o jogo, pessoal. Quer ver? Não, não. Vou iniciar assim, vai. Ah, já falei, ó. Cadê o som? É... Vamos lá. Aqui, ó. Vem nessa opção aqui, ó. Shaders. É... Vem aqui, ó. Carregar shaders. Vem nessa opção. É... Vem nessa daqui, ó. XBRZ. É o que eu prefiro, né? Vai de vocês. Eu já coloco 4X. Vocês podem até colocar 8X. Mas acho que fica muito exagerado. Aqui pra mim já fica... Legal. Já fica bem bonito a textura e tal. Selecionou. Aí vocês vêm aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Salvar. Como padrão nesse tipo de núcleo. Aí todos os jogos que vocês for jogar. Já vai tá salvo, né? Desse... Desse jeito aqui. Aí não precisa esquentar a cabeça mais, não. Salvou aqui. Ok. Belezinha. É... Às vezes tem umas opções aqui, ó. Pelo núcleo aqui. É bom vocês dar uma olhada aí, né? Vamos ver aqui. É... Ali já tá no alto. Aqui tá no alto. Tantã... Beleza. Tá ligado? Tá no alto. Não tem nada pra mexer não aí, viu? Às vezes não tem nada mesmo, não. É... Vamo lá. Pá. Caraca. Tô louco, ó. Voltou. Olha a diferença da textura aí, pra vocês verem, hein? Ah, tá aqui ó. Eita, pegou eu. Oxi. Vai cair não? Cadê o negócio que tava caindo aqui? Ah, só ir reto, ó. Aí. De novo. Caraca. Tô ruim, hein? Ah, eu vou até o final. Sai fora. Ô. Aê. Sai fora. Caraca. Isso aqui, ó. Vou salvar ele. Ah, mano. Tá com brincadeira. Game over? Eita, mano. Faltou pouco, hein? Haha. Mas é isso aí, galera. Vocês viram que pegou, né? Praticamente isso, ó. Tem uma porrada aqui, ó. Completinho. Tem cerca ali, ó. Tem no canto direito lá ali, ó. Tá vendo? 130. É... Antigamente outras versões não mostrava aquilo aí, não. A quantidade que tem de jogos, né? É isso aí, pessoal, ó. Agora vamos para o próximo. Bom, galera. Agora vamos para o PC Engine, né? Vamos lá, ó. Vem aqui, ó. Carregar núcleo. Abaixar o núcleo. Vamos lá. O PC vai ter que ser aquele... Essa versão aqui, ó. Que eu uso. É... A letra N... Cadê? Vai estar lá para lá. Vai estar lá para lá. Aqui, ó. Ahn... Tem esse daqui. Ou tem esse daqui. Eu pego esse daqui. Entendeu? Abaixou aí, ó. Foi? Rapidão. Faz o mesmo esquema aqui, ó. Analisar. Aí vai lá nas suas ROMs. Onde que estiver aí. Ahn... Opa. Jogos instalados. O meu vai estar aqui ROMs. E... Cadê o... PC. PC. Tá aqui, ó. Bonitinho. Tem no site também. Todas as ROMs aí. Só vocês pegarem. Aproveita lá. Beleza. Foi rapidão. Ele já vai estar aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem uns que aparecem já aqui, ó. É... Tem uns outros aqui também, ó. Esse aqui é a grande massa, né. Olha lá. Dá... 194. E aqui são só 5. Enfim. Vamos fazer aquele esquema lá antes, né. Associar o núcleo. É... Ok. Olha ele aqui, ó. Essa. Vamos lá. Associar. Associar. É... Esse daqui. Ok. Ali, ó. Tá vendo que já tá todas as BIOS, né. Poxa. Vai. Amei. Não há, hein. Amei. Será que foi mesmo? Não sei não, hein. Amei. Amei. Ah, foi sim. Aqui, ó. As BIOS tem tudo... Tudo no site também lá, completinho. Só vocês abaixarem lá, hein. Vamo lá. Já fez esse esquema aí? Vamos testar algum aqui. Eu vou testar o... Ah, lembrei. Um de samurai. Legalzinho. Tem bastante jogo bacana aqui, viu. É... É... Samurai... Ghost. Aham. Esse jogo aqui é da hora, hein. Hum, a musiquinha. É, dificilmente um jogo de samurai não seja legal, né. Ninja e tal. Opa. Vocês estão vendo um gráfico, né. Vamo fazer aquele esquema lá. Aqui no shaders. Carregar. Tal. É um esquema, ó. Eu coloco 4x. Beleza. Vou salvar. É uma esqueminha. E... Vamo ver se tem alguma coisa aqui na... Opções aqui. Não tem nada. Vídeo. Alto. Alto. Hum. Enfim. O áudio. Tá certinho. Tudo que dou. Aqui. Então, CD. Imagem. Esse aqui. Vou deixar ativado. On, né. Tá certo. On. Isso aqui. Não sei o que. Turbo. Não sei pra que que é, mas qualquer coisa vocês podem testar aí. Aí vocês mexeram lá. Aí vocês tem que reiniciar. Fechar, né. O jogo. E... Iniciar novamente, né. Tá vendo? A textura já tá ativada. É. Fica bem bonito, hein. Dá uma grande diferença. Aí parece que dá mais gosto de jogar o jogo, né. Olha a diferença. Rapaz. Fica bem legal mesmo, hein. Olha a musiquinha. Haha. Esse jogo é legal. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui pula. Beleza. Ó. Opa. Ah, vocês jogam com uma mulher, ó. Legal, hein. Uma guerreira. O braço vai caminho, hein. Vai fora. Vem lá. Ih. Olha o samurai. Vem, vem, vem. Olha lá. Vem, vem, vem. Vem. Uh. Chegou eu. Ai. Caraca, mano. Calma aí, mãe. É. Olha o outro aqui. Ah, vacilão. Ó. É isso aí. Carca o tanto. Opa. Aê. Passamos. Primeira parte, né. Beleza. Bom. Vocês viram que pegou. Isso aí, ó. Tem uma porrada. Tá vendo, galera? Bem da hora. Aí tem esse daqui também, né. Não sei porque ficou meio separado, mas enfim. Vamos testar algum aqui. Vamos testar esse daqui. Vamos ver se os shaders... Acho que já fica já. Ah, já fica já. Já era. Vem. Vem. Tranquilo. Opa. É de robô. Ah, legalzinho. Opa, vem aqui. Vamos ver. Tá. Peguei. Pô. Vai escapar, não. O louco, mano. Gostou em mim já era. Aí, ó. Vocês viram que pegou, né. Tá bonitinho também. Vamos lá. Fechar aqui. É isso aí, pessoal. Vamos para o próximo. Bom, agora é do Master. Vamos lá. É... Baixar ele aqui. Eu abaixo essa versão aqui do Pico Driver. Eu acho que vai tá... Como... Às vezes eu acho que vai tá como o SEGA. Vai tá. Aqui, ó. Ah, cadê aqui, ó. O Pico... Esse daqui. Tá. Fazer aquele mesmo esquema. Vamos... Analisar. Achar os ROMs. É... Aqui, ó. Rons. E... Cadê o Master? Isso aí. Rapidão. Tem no site também. Completo lá. Casrons. Só pegar. Esse aqui é um arquivo pequeno. Demora mesmo é... Preyum. Sega. Odrim. Lá, né. Aí demora. Pra analisar. Tá bom. Beleza. Aqui, ó. Bonitinho. Cadê ele aqui? É... Aqui, ó. Você até analisou um outro aqui, ó. Do... SG-1000. E aqui, ó. O Master System. Mas antes disso, aquele SG-1000. Vamos abaixar o núcleo dele aqui já também, né. Vamos aproveitar. Ele vai tá... Ah, eu acho que ele funciona nesse daqui, ó. Vamos testar, né. Mas antes disso, calma aí. É... Vamos associar eles, né. Fazer aquele esqueminha lá. É... Ele vai tá aqui, ó. Master. Vou associar ao... E esse... SG-1000. Vou associar ao... Aqui, ó. Esse é. Ok? Beleza. Aí, ó. Completinho as bills ali, ó. Vê qual é que é agora. Agora, é... Aquele esqueminha lá, ó. Se quiser abaixar as capinhas. Só vem aqui, ó. Nessa opção. A do Atari. O Collegor. Do PC. Do Master. Tá vendo, ó. Vai rapidão. Só pra vocês verem. Esse arquivo é pequeno, né. Aí tem do... Esse aqui também. Já vou deixar no esquema. Ó. Do PC também. Outro do PC. Deixar o Collegor. Acho que já tá. Ai. Só pra garantir, né. Vocês podem deixar automaticamente lá, né. Mas eu faço assim. Já antes, já era. Os que faltar, depois coloca. Já era. O Atari já tá no esquema. Vamos lá, então. É... Aqui, ó. Vamos testar algum do... Do Master. Eu vou testar. Vamos ver aqui. Valadim. Cadê? Vamos lá. É... Faz aquele esquema lá. Chega no Shaders. Né. Vamos lá. Aquele mesmo. Salvar. Ok. Salvou como padrão. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no Options. Sempre é bom vocês dar uma olhada aqui, ó. Não tem nada. Opa. Tá de opção de três botões. Coloca. Tá de seis botões, né. Vamos lá. Melhor. Aqui. Total. CD, RAM, card. Simula. Ah. Ah. Não sei. CD. Mega, CD, RAM, card. Não sei. Vou deixar ativado isso aqui. Manual alto. Ok. Vamos lá. Isso aqui pra você fazer um over. Deixar ali mesmo. Isso aqui eu não tenho certeza. Vou deixar como tá mesmo. Esse daqui. Beleza. Então vamos reiniciar, né. Tá aqui. Eu mexi ali. Eu acho que é bem diferente esse do Aladdin aqui, ó. Olha lá. Opa. Olha o mãozão. Pega ladrão. Pega ladrão. Pega ladrão. Ah, musiquinha. Opa. Eita. Oh, mano. Tô ruim, hein. O louco. Não. Eita. Não, não vai não. E aí agora? Ah, mano. Que foda, hein. Ah, o crochão ali já era. Bem diferente mesmo, hein. O Super Nintendo lá e tal. E o do Mega também, né. Do Mega é... É diferente. Ah. Roponzinho. Aí sim. Eita, mano. Ah, legalzinho, hein. E a princesa lá. Deu pro menininho. Toma, vai embora. Haha. Tá bom. Vocês viram que pegou, né, pessoal. Esse aqui foi do Master. Tem uma porrada aí, ó. Agora vamos do... Aqui do... SG. Vamos testar qual aqui. Eu acho que eu vou testar... Tem um jogo aqui que é bem bacana. Que é o Dragon. Dragon é de luta, né. SG. Não, mas calma aí. Não, mas calma aí. Esse Dragon... Mas tá errado. Eu coloquei pra... Não, tem que analisar... O que eu tenho lá no... Outras ROMs. Que vai ficar faltando. Vocês vão lá. Fazer o mesmo esquema, né. Ele vai tá aqui, ó. Beleza. É só analisar. Ok. Analisou. Analisou. Aqui, ó. Aí vai ficar meio repetido, né. Mas... É o que vai tá mais completo ali, ó. 146. Então vamos lá no... Aquele Dragon, né. Aqui, ó. Tem esse aqui. Revisão. Sempre é bom pegar essa versão aqui. É falha ao executar. Tá aí, ó. Não deu certo. Então vamos abaixar o núcleo lá, né. É bom que aconteceu isso pra vocês verem. O que podemos fazer. Aí esse daqui vai ser o do... SG mesmo. Acho que já vai tá aqui, ó. Vamos lá. Sega. Sega. Ah, ó. Ele tá aqui por aqui. Aqui, ó. Esse daqui já dá pra ali, ó. Beleza. Vamos lá. Abaixei ele. É... Vamos lá associar então, né. Isso aqui eu abaixei. Não precisa... Inovações lá, né. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Só associar aqui, ó. Gear System. Beleza. Fez o esqueminha lá. Então vamos lá. Catar o... O Dragon, né. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Sigou. Belezinha. Ó. Tem até conquista ali, ó. Ali do lado sobe as conquistas quando tiver. Ó o somzinho. É... Vamos lá. Ó. Vamos lá fazer o... esquema dos shaders. Carregar. Aquele esqueminha lá. 4x. É... Salvar. Ok. Tudo mesmo esqueminha. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nessas opções. Tem nada. Tá no alto. 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 Praticamente precisa mexer em nada. Tá tudo certinho. Vamos lá. Toma. Ô. Loco. Ô. Loco. Ô. Aqui ó. Não tô a cara. Ô. Loco. Chegou eu. Ah. Safado. Toma. Toma. Lazarenta. Ah. Joguinho. Pula. Pula. Aqui ó. Ah. Olha o tanto aqui ó. Caraca mano. O cara me arrebentando aqui em. Ah mano. O outro só deu na nuca ali já. Então. Aí pessoal. Chegou. Bonitinho. E é isso daí ó. Tem uma porrada aqui ó. Só vocês conferir. Aí ó. Jogar ó. Ó legal ó. É um pouco diferente da versão do Atari aqui ó. Joguei muito cara. Muito legal. Praticamente. O vídeo. Foi isso pessoal. Trouxe quatro pra vocês aí. Fiquem de olho aí. Que nas próximas. Vai ter do. É. Super Nintendo. Mega Drive. 3. 1. Do Dream. Sega Saturn. Por aí em diante. Ok. Compartilha. Deixa o jóia. Deixa comentário. Que isso aí me ajuda muito. Até a próxima. E. Falou. Tchau. 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 Tchau.